Uma colisão envolvendo um carro e uma moto na BR-369 entre Biporã e Jatazinho. Uma colisão de forte impacto, né filho? Jefferson, uma cena brutal, cena de guerra. Uma colisão entre um veículo e uma motocicleta, pelos vestígios aqui, ambos em grande velocidade, resultando aí no condutor da moto, veio óbito no local, e os três ocupantes do veículo lesionados. Na chegada de vocês aqui, vocês tiveram que fazer o isolamento, tinha muitos curiosos aqui, aqui procurando inclusive o corpo que estava caído no meio da mata. Com a força e a cinemática, o corpo do condutor da moto acabou sendo deslocado para uma área que a gente encontrou posteriormente. Tinha bastante gente aqui na cena e por procedimento, para facilitar aqui a parte pericial, a gente foi limpando a área para poder facilitar o serviço. Os três ocupantes do carro também foram atendidos tanto pelo SEAT quanto pelo SAMU, né? Foram encaminhados. Equipe do SAMU e do SEAT também, com excelente trabalho prestado aqui na região de Londrina, rapidamente chegaram no local e socorreram aí os três ocupantes do veículo. Familiares, inclusive, do condutor da moto também estiveram aqui no local? Estiveram no local, bastante emocionados aqui, realmente é uma cena impactante, é forte quando a gente observa isso. E acompanharam lá as vítimas, dois aqui para Ibiporã e um para Londrina. Agora, aqui no caso de acidente desta proporção que aconteceu aqui, é muito importante as pessoas não ficarem em cima do jeito que ficaram, até para não atrapalhar a cena, né? É natural a curiosidade numa cena de um acidente de trânsito, você diminuir e você querer tirar foto, você querer filmar, mas o que o cidadão de bem tem que entender é que ele acaba atrapalhando o trabalho da polícia, dos socorristas. Em qualquer acidente que você se deparar, tente trocar, passar longe, né? Abrir o local, mudar a via, não fique tentando registrar você mesmo, suas imagens. É importante pensar que uma via aberta, um atendimento rápido, resulta até em salvar uma vida. E também aqui, filho, até para os vestígios que ficam na pista, né? Pode atrapalhar também no perito criminal fazer os levantamentos. Exatamente. O levantamento do local do acidente, a perícia precisa desses dados, precisa desses fatos, desses artifícios que permanecem aqui no local, para ter o esclarecimento, né? Dentro do inquérito que vai ocorrer devido ao óbito. A motocicleta ficou toda destruída, o carro também todo destruído. Isso vai para o pátio agora da Polícia Rodoviária Federal? Sim, é o recolhimento para o pátio, fica à disposição também, caso o delegado precise fazer uma perícia posterior. E com a liberação deles, a gente retorna isso aos proprietários.